Oi gente, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo convite da Dakota, mostrando a minha forma mais simples de ser feliz. O que me deixa mais feliz é correr atrás dos meus sonhos, que é o que eu sempre quis desde que eu era muito pequenininha, que é a vida da música, que é a minha paixão, e eu fui um pouco insegura, eu tinha um pouco de receio, mas a força dos meus sonhos venceu esse meu medo e hoje eu sou muito, muito, muito feliz. Nessa semana de correria em estúdio eu escolhi a Dakota, que é muito confortável pra me acompanhar. E agora vocês vão ver algumas imagens do que aconteceu. Então é isso, e você também quer fazer parte do movimento Felicidade Gera Felicidade? A Dakota me deu dois convites, um pra mim e um outro pra um fã, pra assistir os shows do festival Universo Alegria, comigo, com a Mari Nolasco e com a Gabi Lutai, nós três juntas. E ainda você pode assistir comigo o show do Lua Santana diretamente do palco. Pra participar é só você postar um vídeo no seu Instagram muito criativo, com a hashtag Felicidade Gera Felicidade, mostrando que realmente te faz feliz. Aí é só marcar eu, a Gabi ou a Mari. Caprichem, pode ser uma chance de você me conhecer. Aqui na descrição do vídeo tem o regulamento explicando tudo que você tem que saber pra participar. Então um beijão e até lá.